Fala aí galera, hoje é o vídeo para mais um vídeo aqui do canal, vamos ver, vou deixar com a música aqui que eu tô com vontade de ouvir, então foda-se a todo mundo, e eu tô bem triste, acho que eu sou isso, aqui ó, esse é o meu amigo, né, eu entro aqui em mensagens, ó, eu mandei um monte de mensagens pra ele, não responde, por que não quer mais jogar comigo? Tipo alguma coisa assim, não sei, por que não quer jogar comigo? Entendeu? Aí vai lá, por, por favor, entra na party, por favor, me responde, ele não me responde de nenhum jeito, como tu pode ver, ele tá online, entendeu? Isso é triste pra mim, né, pelo menos vamos ver se esse daqui responde, né, manda mensagem pra ele, e esse aqui, tá me deixando muito triste, agora, olha só isso, na minha outra plataforma, nem que seja, vou entrar aqui, não me adiciono, senão eu vou tentar pesquisar seu canal e dar strike, aqui ó, isso daqui, Léo Léo, meu amigo, eu mando mensagem aqui, ó, ó, olha só, EAF, Ele falou o que você quer jogar, não, tá, olha isso, mano, eu não sei o que acontece com a minha vida, que não, eu tô perdendo todos os meus amigos, entendeu? Aqui, esse daqui, meu primo também não me responde muito, mas até que ele responde às vezes, aqui ó, agora vamos entrar aqui no João, o outro amigo, aqui ó, esse daqui foi o último mensagem que ele viu, depois não viu mais nenhuma que eu mandei, todas essas, Isso é muito triste, gente, que pena que, sorte que não são vocês que estão sofrendo isso.